Música Davidson Moreira de Oliveira de 30 anos conhecido como Carioca foi preso quando saia neste veículo clonado na zona leste da capital na noite desta quinta-feira ele é suspeito de integrar um esquema de adulteração de veículos em Manaus há cerca de 10 dias atrás mais ou menos a equipe de investigadores dos expedientes dessa delegacia ela fez uma prisão de uma pessoa que estava com o S10 roubado e placa clonada em função desta prisão foram colhidas algumas informações e foram trabalhadas essas informações e ao longo desta semana as investigações se concentraram nas imediações do bairro São José Operário 1 e faziam a campana já há alguns dias já objetivando encontrar integrantes dessa quadrilha a partir da investigação a polícia também localizou este outro veículo de placa clonada com apenas uma semana de uso a gente sabe também que eles dividem as tarefas tem um pessoal que faz o furto, que rouba tem um pessoal que só faz a clonagem outras pessoas que só conseguem o documento enfim, é toda uma engrenagem voltada para essa atividade ilícita o suspeito que foi autuado por receptação e uso de documento falso será encaminhado para a cadeia pública no centro da capital e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!